Marco, vamos falar agora do clássico dos maiorais que valia a liderança, valendo a liderança do estadual. Primeiro clássico do ano dos maiorais e eu tô sabendo que já foi um jogão, né? E inclusive com um lance polêmico. Pois é, Carlos, tem que ter polêmica, né? Se não tiver não tem graça, não é clássico dos maiorais. A torcida do Campinense reclama de um pênalti não marcado em cima de quem? Varley, todo mundo tava de olho nele. O lance já está dando o que falar aqui em Campina Grande. O jogo valia a liderança do Campeonato Paraibano e mesmo com o empate, Raposa se manteve em primeiro lugar. Como contar a história de um clássico? Podemos começar por um personagem polêmico que trocou de time pra virar ídolo com outras cores. Assim apimenta o negócio, não é mesmo? Como sempre. Jogador trocando de lado, torcida mudando de arquibancada a contra gosto. Sem falar na disputa da liderança do campeonato. E o rubro negro começa o jogo no ataque. Mas quem disse que o 13 vai ficar lá atrás? Potita dribla pela esquerda e cruza na medida pra Varley, que desperdiça de cabeça. Coisa que Ferreira não faz quando recebe de Selico e solta o pé para abrir o placar. Veja que Sérvolo se estica, mas ela passa como um foguete. Só que um minuto depois, Varley, sem marcação, empurra pra rede. O juiz para tudo, impedimento. Olhando na câmera lenta, o lance é muito duvidoso. Olha só. Tava ou não tava? O jogo é lá e cá. Selico chuta com perigo. E Claudemir, na cara do gol, não aproveita. No começo do jogo, a torcida do 13 tinha jogado aviãozinho quando o campinense entrou em campo. Não sabia ela que isso inspirou Potita. É pelo alto que o baixinho rubro negro se mete entre os zagueiros e empata o jogo. O camisa 11 sobe muito e manda lá no canto, sem chance pra Beto. O Galo vai pro ataque com Léo Rocha e com Márcio Carioca, que quase chega nessa bola. Segundo tempo e Léo Rocha tenta de novo. Marcelo Vilar coloca Vavá e Rony Dias para reestrearem no 13. E Rony tenta assustar nessa falta. Só que susto mesmo quem tem é o goleiro do Galo. Quando Potita se livra dele, toca pra Rogério, que manda por cobertura e a zaga salva. O lance mais polêmico do jogo acontece no finzinho. Juan lança no ataque pra Varley, que recebe e cai na área. O juiz não dá nada, quer dizer, dá o cartão amarelo pro atacante. Por outro ângulo, dá pra ver que Saulo esquece a bola e tromba com camisa nova. E ainda tem tempo pro chute de Selico, que Sérvolo tira com o olho. Mas fica assim, 13 agora em terceiro na tabela 1, Campinense garantindo a liderança também 1. Fui prejudicado, a bola foi pênalti. E o lance aqui tava do meu lado, o lance foi legal. O lance, o gol do Varley. Eu fui prejudicado. Agora, com isso, não tiro os méritos do empate. Mas eu fui prejudicado mais uma vez. Futebol não tem injustiça não, tá? Tem aproveitamento. O jogo foi bom, o resultado foi normal por ter sido clássico. É claro que a gente sai com gostinho de derrota pelo time ter tido maior volume, principalmente no segundo tempo. O Campinense não se distanciou. E o Campinense fez todas as partidas praticamente dentro de casa. Vai ter que sair. Então, a gente vai contando ponto a ponto.